Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu fiz a reserva de um de outro Seguinte, rapaziada, isso funciona muito, velho Tava eu no rolê, numa balada No Rio de Janeiro Aí o segurança tava embaçando pra eu entrar na balada, tá ligado? Aí eu coloquei lá, quer ver, mano? Vou dar uma carteirada a monstra Não de policial civil Mas eu coloquei lá no meu Instagram Lateral do Vasco, irmão A gente colocou lá, pá Aí eu, porra, prazer, pá Toguro, lateral do Vasco, pá Entreguei lá Ah, não, é que eu tô, pá Entrei na balada, pá Deu certo? Depois eu já fui pro Cruzeiro Porque eu tava em BH também Os caras tavam embaçando na linha lá Coloquei Cruzeiro e entramos de boa, pá Ah, caramba, eu não sabia disso Então é isso, rapaziada Tamo gravando aqui Hoje o que vai ser o desafio, pá? Explica pra galera quem você é O que você faz da vida E o que eu vim fazer aqui Galera, primeiramente queria falar Que é um prazer estar no canal do Toguro Igual eu falei pra ele, velho É o canal que eu acompanho O único canal que eu acompanho Antes de ter canal O único, pá? O único Eu nem era chegado em BH e YouTube Sério mesmo Eu jogava futsal profissionalmente na Itália E eu vendo o vídeo do Toguro sempre Lá no comecinho dele Pegando os Danone Mas você via lá na Itália, pá? Aham E eu queria ver se o pai Você nunca mostrava Caralho O que que é isso? Não sei o que O Toguro deve apanhar do pai dele Pá, meu pai também é brabão Eu falei Deve ser meio que igual Aí Criei o canal de futebol, mano Hoje a gente é o segundo maior canal De futebol do Brasil Vamos passar o primeiro Mas o canal de futebol É o seu? Como que é o nome do canal de futebol? Vosso canal Chama Vosso Canal Coloca no YouTube Você tem dois canais, pai Eu tenho o Vosso Canal Eu tenho o Júnior Manela Eu tenho Os Manelas E a gente tem agência com vários canais também Caralho, não dá pra jogar lá não? Ah, lógico que dá, né? Então é isso aí, galera Se você não acompanha Esse é o Júnior Juninho A galera te chama como, pai? Juninho Manela Só o Juninho? É, Instagram tá o Juninho Manela Vai lá Então eu vou deixar tudo certinho Que time você torce? Sou Epa Pergunta difícil, hein, pai Pergunta difícil São Paulo, velho É sério mesmo? São Paulo tá difícil Falar que torce São Paulo hoje em dia Ai, pai Você não jogou a game? Se eu brinco Tá, pai Eu era Não, eu nunca torci pra ninguém, velho Nunca? Nunca Tipo assim Sei lá Eu gosto de jogar bola Eu gosto de jogar bola Literalmente eu gosto de jogar bola Eu vejo Mas eu trouxe três Não é aí, pai Dá pra botar no jogo também? Não, vai ter que colocar, né? Você trouxe Eu tenho lugar na Mansão Maron Ah, malandro, né, pai? Eu quero ir pra hype Maron, você treina lá Eu não quero treinar, não Então é isso, rapaziada Vamos jogar um Gol a gol Vamos ver Vamos ver Acompanha o vídeo específico No canal do Juninho Eu vou deixar o nosso canal E é nóis Galera, gravei dois desafios aí Pro canal Pro nosso canal Tô voltando a jogar bola, velho O que vocês acharam? Pra jogar bola? Dá pra brincar? Joga pra caramba, velho Dá pra brincar, não dá? Lateral, lateral, lateral Lateral ali Dá pra jogar Porra Tacante, não? Tô tentando ser travante, pai Fazendo gol O cara meteu gol aqui pra caramba Dedão, pai Eu vi Essa tática Então é isso Não, e o gol que você fez contra mim no gol a gol? Lá do meio da rua Não tá mais Galera, vai ter vídeo específico aí no canal No vosso canal Galera, você virou a cara, galera Que porra é essa? É, olha o seu tamanho Se você acertar o chute em mim É, os caras vão ver mais aí Vai pra cima dele É o seguinte, pai Eu vou fazer uma brincadeira de pênalti das meninas Três chutes Em quem você aposta? Cada um tem que apostar em um Se fosse essa eu tinha viado, né? Na jogadora Eu também vou fazer uma brincadeira de pênalti das meninas Não, vale Eu sou ela, você é outra É Aposto na Dani Aposto na Dani Então vou apostar em você Olha, Dani Ela joga, né, velho? Você parece com ela, mano Sua irmã? Minha parente Joga pra bola, né, mano Você jogava a bola quando era criança? Jogava Joga muito, mano Ela tentou jogar Foi dispensado por um pau Então é isso Vai lá no gol ou galera? Vou lá no gol Primeiro chute Eu falei que é desculpa de hoje Porque eu sou miope Entendeu? Então vai lá Três chutes Cada um chuta uma vez Cada um chuta uma vez? Não, ela é a última Vai, Dani Vai lá, Dani Dani primeiro Vamos ver Vem, Arthur Boa, Arthur Agora é a meme Chuta uma vez agora Minha torcida aqui, ó Com peso Com muito peso Ela joga bem, né Ela joga bem Vai, vai, vai Ó, piquinho no meio Vai, briga com ela, pai Tá pegando Canudo, pai Eu parei que eu escolhi a pessoa certa Ela não joga muito Canudo, pai Não, vai Eu luto pra dentro E aí? Tá técnico aí Os caras estão de técnico aí, ó Minha meme fez o gol Cuidado, vai quebrar o dedão Nossa, elas jogam pra caramba Elas estão de tensa Elas jogam muito Ô, Dani Tem que fazer gol, Dani Absurdo, mano Segunda, hein Você tá com zero A Dani Vocês jogam bem mesmo, velho Pai, você consegue arrumar As meninas pra não jogar um contra Lá também, Londrina Fechou? Um uniformezinho Tipo, tipo Mas é sério Daqui duas semanas Fechou Um jogo nosso Um jogo delas É isso Ou misturado Tipo, a gente faz um jogo Primeiro dia Aí sexta Aí sábado Faz com as meninas A gente faz melhor de três Tudo misturado É isso aí Fechou? Fechou? E mete até Consegue desenrolar troféu Medalha E aí, pai? Tem que ver com fornecedor lá Ver se vai fazer uma rouba lá Vai Vamos aí, Dani Vamos aí, Dani Tem que fiar o canudo Porra, Dani Vai, Amem Então tá 1x0 Pai, Amem 1x0 Teoricamente São três chutes A Dani já foi desclassificada Então tá aí, Amem Você pegou o chute dela, né Arthur? Não Não Pode chutar de novo Porque ele não vai pegar Caralho, meu fiado Não Esse gol foi lindo Fala pra ela, dá uma chave no Rocinho Pode, pode Para, vai Dá uma chave nele Não, vai, dá Por favor, mais forte Vai, dá Só uma Só uma Não, não, não Vai, vai, vai Deixa, Rocinho Eu vou machucar Não pode Só uma vez Vai, deixa Você pode me assar Vai, vai Então vai, dorme, roca Só uma Vai, vai Vai, vai Respeito Respeito Vai, vai Por favor Vai ser engraçado Eu quero ver a cara dele Mata leão, vai Eu sou judoca, vai Eu sei Sério Vixe, mano Não, ele vai Vai, vai, vai Calma Vai, vai, vai Deixa, João Vai ser engraçado É voador? Ué, você quer que eu faça o ataque? É Não, você quer que fale o ataque, é isso? É Vai, vai Dá Forte, forte Tem que fazer ele apagar Vai Apaga ele Apaga, apaga Apaga Caralho, quer ver Seu amigo quer ver a maldade, hein, pai Que é a paz A gente, imagina É, paz, amor Joga muita bola Esporte é vida Bora, Sabrina Já tem duas jogadoras aí, ó Sabrina As duas mesmo Ela vai representar É gol Forte, forte Você fez O goleiro tá entregando ouro, viado Ela escolhe o campo pra bater Tá, tem quem fizer ganha Vai mesmo, sua vez Ele foi pra lá Mata-mata? Mata-mata agora Superstar Soccer Deluxe Superstar Soccer Que isso, goleiro? Superstar Soccer Deluxe, Deluxe Não, viado Pega no gol aí Errou Foi desclassificada A campeã da noite Foi Peguei-me roubado Ah Parabéns Tchau Obrigado Amor de sempre Ah É isso aí Foi roubado Foi roubado Depois do desafio Agora falou aqui, né Mãe chamaram Vai pra treinar Treinou, tomou pré Tá bem, pai? Tá vivo? Voando Nosso goleiro aí Arthur Juninho correu Descobou um pré-treino E tá Tá mal Tá mal Tô retrenando Tô na busca aí Dos comentários Com a Aruba Né No último vídeo E vamos ver os três aí A loira se emocionou Tanto que despertou O xeriguinho Pesoca Goleta corre muito Victor Linhares 70 Mais feliz Toda vez Que o Giga Tá na mansão Tem like Umidade Puro dos puros Aí Victor Linhares Eu vou te chamar Agora no Instagram Eu vou mandar Um kit nosso Acabei de treinar Tava na academia Da mansão Maromba E no kit Vai suplemento Vai camisa Vai isso Vai aquilo Então mano Toda vez que você comentar Meus vídeos Coloca o arroba Faça um comentário legal Sempre vou tá lendo Sempre vou tá comentando Sempre vou tá produzindo Mano Eu tô produzindo Uma parada legal No Telegram Uma parada diferenciada Então muitas vezes Puta Você não tá falando Mais de motivacional Nos vídeos No Facebook Facebook É um trabalho legal E o Telegram Tá demais Trabalho totalmente gratuito Então corre lá No meu Telegram O link Já deixa aquele like Já deixa aquele comentário Tamo junto É nóis Fideliza Tchau 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 Tchau